Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de achadinhos na loja Shopping da Utilidade. Gente, para começar, aqui eles estão vendendo essas mantinhas de casal, tamanho 1,80m por 2, de R$ 39,99 por R$ 19,99. Aí tem na cor rosa, marrom, azul, vermelho, esse verde aqui e no bege caro, gente, bem barato, R$ 19,99. Aqui também está vendendo essas banquetinhas, ó, ela aqui é de ferro, aí tem esse assento, tem em vários tons de assento e olha esse preço, gente, R$ 29,99. Também tem essas mesinhas, ó, tanto que dá para usar em jardim, sala e olha esse preço, R$ 49,99. Só estou na dúvida se vem o vidro, né? E aqui também tem essas banquetinhas. Retro, com pés de madeira, com R$ 24,99. Olha como que elas são, ó, bem rústica mesmo. E aqui, ó, é suede, ó, aqui bem confortável. Aqui também não é aquela coisa direto na madeira. E olha as cores, achei bem barato. Outro produto aqui também é muito bom aqui, são esses baús. Olha como que ele é grande. Dá para você usar do lado de uma cama de solteiro. Ele também é de suede. E o bom desse baú é que, além de você sentar, você pode colocar coberta, você pode colocar manta, brinquedo. E, ó, como que ele é. Eu acho ele bem bonito. E ele é esse modelo aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho o preço. Olha esse aparador. Que lindo! Ele está custando R$ 59,90. E ele é nessa medida, R$ 70,00 por R$ 30,00. Ele já vem com o vidro. E é uma peça bem bonita. Aqui também tem esse processador manual. Olha esse preço, R$ 19,90. Ele vem nessa caixinha aqui, ó. E ele é com a cordinha. Então, para você que está querendo comprar um processador, ó. Tem esse aqui por esse preço. E ainda tem aqueles quadros que eu mostrei da outra vez que eu gravei. Que eles custam, ó. Esses modelos aqui, ó. Tanto esse, esse e esse. Eles custam R$ 39,99. Eles é bem grande. Ele é R$ 70,00 por um metro. E aí também tem esse outro modelo também no mesmo tamanho. R$ 70,00 por um metro. Aí tem esse outro modelo aqui, ó. Que ele custa R$ 79,90. E aí tem esse outro. Esse e esse. Qualquer um desses R$ 79,99. Agora, meninas, eu vou mostrar essa promoção aqui, ó. De uma mesa com duas banquetas. E olha que legal que você pode escolher o tema, né. Da cerveja que você mais gosta. Tem a Zimbar. Tem Heineken. Tem Budweiser. Tem da Coca-Cola. Tem de uísque. E, ó. A mesa com duas banquetas por R$ 79,99. E eu vou mostrar ela aberta aqui pra vocês, ó. Ela é assim, ó. E aí fica legal pra você colocar na área da churrasqueira, no cantinho, né, do marido. E aí fica de ideia pra você comprar. Dá no dia dos pais, né. Aproveita esse preço. Porque no dia dos pais, com certeza, vai ficar mais caro. E aí fica legal pra você comprar. Aqui, ó. São sapateiras. Olha esse preço. R$ 79,99. E, ó. Tem estampa lisa. Tem com estampa. Olha essa aqui. Linda. E, gente, no outro vídeo eu mostrei pra vocês, ó. Que dá pra colocar muita coisa. Não é só pra colocar sapato. Dá pra armazenar produtos de limpeza. Dá pra colocar sapato. Até produtos, né, de alimento, pra quem não tem muito espaço. E, ó. Tem uma, duas, três, quatro prateleiras. E tem esse zip aqui, ó. Que aí dá uma camuflada naquela bagunça, gente. Bem barato. R$ 79,99. Gente, olha essa mesa. Madri. Linda, linda, linda. Só a mesa. É R$ 169, né? Aí os banquinhos você compra a parte. Mas, mesmo assim, gente, é muito barato. Aqui, ó. Ela é de metal. Tem esse vidro. E eu achei ela linda, linda, linda. Aí aqui tem esses puffs. Quadradinho. Que, gente, dá pra você usar de puff. Dá pra você fazer uma mesa lateral. Olha o preço. R$ 49,99. Bem barato. Tem esse modelo. Se você não quer o quadrado, tem aquele redondinho. De R$ 59,90. Que eu mostrei. Ele é lindo, lindo, lindo. E esse preço tá muito bom. E pra fazer conjunto com a mesinha. Também tem as banquetinhas. Ó. É o modelo Madri. Aqui é de suede. O pé de metal. Por R$ 49,90. E aqui tem essa mesa. Bistrô, gente. Olha o preço dessa mesa. R$ 99,00. O que você compra com R$ 99,00 hoje em dia, né? Vai comprar uma mesa dessa em outras lojas. Você vai pagar bem caro. Gente, muito barato. E aí, dá pra você também comprar as banquetas de pés longos. E elas custam, ó. R$ 79,99. Também com assento em suede. E aqui toda de metal. E aí, tem essa mesa quadrada. E aí, tem essa mesa quadrada. Com vidro, ó. Por R$ 49,99. Gente, muito barato. E olha como que ela é sem o plástico. Aí, tem aquela mesa que eu mostrei. De R$ 169,00. Que ela vem assim. Aqui, tem mesas de plástico preta. Por R$ 59,90. Tem as cadeiras. As cadeiras aqui, tá custando R$ 69,90. Também tem cadeira infantil. Tanto na cor rosa, quanto no azul. R$ 34,99. Mais daquelas banquetas. Ó. R$ 19,99. E olha. Tem estampas lisas e coloridas. E mais aparador, gente. R$ 59,99. Um aparador. Bem barato, né? E aí, tá custando R$ 59,99. E aí, tá custando R$ 59,99. Aqui também tem ventilador, esses ventiladores de pés, olha o preço, 129, eu sei que agora a gente tá no frio, né? Mas é bom já garantir quando chegar o verão, fica bem caro e 129, né? E aí eles vêm naquela caixinha ali, que cabe até debaixo da cama, então fica a dica. Também tem varal de chão, 139, esse modelo e esse outro modelo um pouco maior, 169. E aqui, tábuas de passar roupa por 29,99, gente, bem barato. Olha essa caixa organizadora, 78 litros por 99 reais, gente, pra guardar brinquedas, artigo de Natal, pra mudança. Também tem esse outro modelo de caixa organizadora, 65 litros por 69, e ela é na cor preta, mas bem resistente. Vou mostrar pra vocês vasos, olha os preços. Esse aqui é um vaso pra você colocar na parede. Olha esse aqui, ó, pra você colocar um cacto, uma costela de Adão, achei ele lindo, 29,90. Aí tem esses de barro, 29,90, como que ele é grande. E tem menores, ó, esse aqui, ó, 12,99, 19,99 e assim por diante. E tem menores, ó, 12,99, gente, pra guardar brinquedas. Gente, olha esses quadros, um mais lindo que o outro. Ó, o tamanho dele é 90 por 60, aí tem esse, esse outro, esse outro, esse outro, aquele modelo e esse, cada um 99 e 99, gente. Bem barato, né, você vai comprar em lojas de decoração, você vai pagar bem caro. E aqui, tem esses menores, ó, que você pode comprar uma dupla, um trio. Esse aqui, ó, eu já vi na Leroy Merlin, custando em média de 800 a 500 reais, vai muito do tamanho, né? E aí, tem esses outros, ó, que eles custam 49,90. Olha que lindo! Esse é na medida 50 por 40, aí tem esse de costela de Adão, esse de rosas, esse de cavalo, então tem bastante opção. E tem esses aqui, ó, pra você usar no cantinho do churrasco, da bebida, ó, 7,99, eles são de madeirinha, tem da boêmia, tem de cachaça, tem de uísque, então fica legal pra dar pro seu marido. E olha esse aqui, ó, de cachorro. Aqui tem mais quadrinhos, ó, esses aqui também custa 7,99. Ele é de latinha e aí tem várias opções, ó, tem pra quarto de bebê, tem pra cozinha, tem pro cantinho do café. Tem de cachorro, tem de super-herói, então com certeza você vai encontrar um, né, que te agrada mais. Aí desse lado são porta-copos e abridor de garrafa, 7,99. E aqui mais quadrinhos, ó, um mais lindinho que o outro, ó, 3,99 cada um. Olha esse aqui de Nova York. Olha esse porta-boleto, a vida não é só boleto, né? É, não é só boleto, né, mas todo mês vem. R$ 29,90. Achei ele bem bonito. E aí tem no branco, tem no marrom e tem no vermelho. Esse aqui é um caixote pra você colocar, eu acho que é controle do Xbox. Aí tem o vermelho e tem no Playstation 4, R$ 19,90. E outra coisa legal é essas caixas aqui, ó, pra você colocar cápsulas de café. Essa é a Nespresso, R$ 39,90 e tem da Três Corações, o mesmo preço. Aqui também ainda tem aquelas caixas de livros. Tem essa e agora, ó, tá R$ 16,99 mais barato. Tem da Merlin. Essa também é linda, olha como que ela é. Ó, linda, linda, linda. E tem a da Chanel, que eu comprei, comprei essa e comprei essa outra aqui, ó. Gente, R$ 16,99, né? Bem barato, então, pra você que gosta de decoração, caixa livro, olha essa opção por R$ 16,99. Aqui também, ó, tem vários modelos de caixa e pós, ó, olha os preços. Aí tem esses outros. E esse aqui, olha que lindo. Olha que lindo. Aí tem esse maiorzinho. O R$ 44,99. Esse outro, olha que lindo. E aqui tem esses vazinhos, olha que lindinho. Ele é de bonequinho. O R$ 34,99. Tanto no branco, quanto no preto. Aí tem os passarinhos. Também, ó, no branco. No preto. O R$ 29,90. E aqui, meninas, também tem a caixa livro da Louis Vuitton, ó. Essa aqui é mais simples, mas ela é bonita. E R$ 19,99, né? Olha esse quadro. Fica até legal com o quadro da Marilyn, ó. Pra quem é fã, vai adorar. E aí, tem do Elvis. Tem esse aqui, super natural. E, gente, ótima qualidade. Por R$ 29,99. Agora, olha esse. Que lindo, de pássaros. Gente, a coisa mais linda. E ele custa também R$ 29,99. Muito barato. E é um quadro muito lindo. Pra mim, ele me reflete muito paz, né? Porque eu amo pássaros. E eu achei esse quadro muito bonito. E aí, tem de flores. Então, pra você que tá decorando a sua casa, não quer gastar muito, tem essa loja aqui, ó. E olha quanta opção de quadros, ó. Esses de flores também, ó. Eles parecem até uma pintura de tão lindo que são. Olha esse amarelo. Lindo, lindo, lindo. Aí, tem esse outro. E olha esse preço. R$ 89,99. E nessa loja, você pode parcelar suas compras em até 12 vezes sem juros no cartão, né? Isso que é o bom, né? Você compra, paga em suaves prestações. Aqui é a luz noturna. Ó, só você conectar na tomada. R$ 24,99. Tem essa infantil. R$ 24,99. Gente, olha esse cofrinho. Que lindo. Ele é com tema de Londres. Pra quem gosta, né? De Londres. Gosta de decoração vermelha. Aqui dá pra você colocar lápis, canetinha. Fica lindo, né? No quarto das crianças, escritório. E olha esse preço. R$ 16,99. E também tem esses cofres de plástico. Olha o tamanho dele. Dá pra juntar muita moeda. E tem vários temas. E eles estão custando R$ 14,99. Olha esses mantimentos. Ó, tem de arroz, café, feijão, farinha. Aqui. Ai, gente. Esse aqui não tem preço. O que tá aqui de gatos é esse aqui, ó. Ó, olha esse saleiro. Gente, esse aqui eu lembrei da minha amiga Isselma. Com certeza ela ia adorar. Tem no amarelo. Tem no vermelho. E olha o preço. R$ 29,99. Aí tem melancia. Olha como que ela é, ó. R$ 34,99. Tem o cacho de banana, ó. R$ 39,99. E aqui são vasinhos, vasos de plantas permanentes. E olha o preço. O que é isso? I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem um monte de opção. Então, para você que está montando a sua casa, está renovando. Ó, aí tem a parte aqui colorida para as meninas que adoram, né? Tem utensílios coloridos, tem rosa, azul, amarelo, verde. Aí aqui é a parte do preto, do inox. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.